O governador recepcionou o sociólogo espanhol Manuel Castells no Palácio Piratini. Tarso Genro falou sobre o processo de participação popular implantado no Estado, a articulação entre democracia e participação e o uso da internet. Manuel Castells disse que a inclusão digital é fundamental para a conexão entre a sociedade e as instituições. O secretário-geral de governo, Vinícius Vu, disse que o sociólogo é uma referência e que suas reflexões estão na base de toda a estrutura do sistema de participação popular e cidadã. É um pensador renomado, reconhecido internacionalmente e que já tem uma relação com o Porto Alegre, com a cidade de Porto Alegre, com o Rio Grande do Sul e com o governador Tarso Genro de muitos anos. E as suas reflexões, elas nos servem de inspiração para a reflexão que nos leva a organizar a dinâmica de participação cidadã que nós temos realizado desde o início do nosso governo. Então é um momento muito importante, inclusive para fazermos também uma avaliação, uma reflexão sobre a pertinência e a validade das experiências que temos desenvolvido aqui. O sociólogo Manuel Castells é conferencista nesta segunda-feira do programa Fronteiras do Pensamento, que ocorre às sete e meia da noite no Salão de Atos da URGS. Castells vai falar sobre o seu livro. e aí se você for postivar o seu livro. Obrigado.